Vou fazer mais um unboxing aqui, esse aqui é do Redmi 4 Pro, 32 GB de memora, estou aqui uma bolinha de ar, bem embaladinho, sempre muito bem embalado, 32 GB de memória, aqui já vem a capinha original dele, certinho, um voice pro forma, do plug europeu, película de vidro dele, original, vou testar todos, esse é bonito hein, certinho, vamos ver se está funcionando, eu acho que esse vem com a global hein, botando o botão errado aqui, digital, 32 GB de memória, que lindo, o celular é lindo meu, muito bom, vou testar todos, eu acho que, você não, eu acho que, você não... Obrigado.